É isso aí FALAMA AI PÁ 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 Abaixa a bundinha Abaixa a bundinha 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 Garrafa Hey galera Felpins Falando e bem-vindos ao meu canal e neste video Vamos aqui com Flip-off Com o Cellbit do outro lado do mundo Esse ai é o Cellbit do outro lado do mundo, a gente vai jogar o mesmo jogo ao mesmo tempo Play Cellbit, clica Que jogo é esse Cellbit? Que que é isso? Meu Deus do céu Tem um guarda, tem um guarda, o guarda ta vendo atrás de mim Que? Pera, ah tem um Vai se fuder seu guarda, isso Mostra o dedo meio aqui, seus trouxas O que? O que? Pular no carro, pular no carro Eita porra, o que que aconteceu? Pular no carro Eita porra Caralho, que que foi isso? Ah tem uma fadinha Vai se fuder fadinha Eita porra Você foi preso já? Não Como vai preso? Tem uma policia Eu mostrei pro policial E ele me prendeu Vai se fuder seu trouxa Ah que é Ah, me fui preso Que que é isso? Tem uma esqueleto Sou trouxa É um esqueleto mago Você fala drop the spell É, drop the spell Como que a gente sai daqui? Tem que esperar 30 segundos Que lixo Tem um cara do outro lado lá Seu trouxa Seu trouxa Papia Aqui pro guardinha Pro cara Nossa é muito alto Pera ai, ta muito alto isso aqui Eu baixei o volume do jogo Agora deixei bem baixinho Ah pronto, to na rua de novo Vem pra rua Selbit Vem pra rua To na rua Ah tem um pessoal aqui no beco Tão dançando Vai seus trouxa Vai ó Seu trouxa Dual Ó, ó Com as duas mãos ó seus trouxa Ai caralho Faz piu Caravo Soldado de merda Ficou tonto Ooooooo Ooooooo Nove mais dez igual a vinte e um Que? Que safadinha Que safadinha filha da puta ó Ó seu otara Vem cá chupa meu dedo aqui ó Beleza, to aqui de novo Vamo ver Vamo explorar essa cidade aqui Mais viva que GTA Seu trouxa ó Gasolina Lixo Pronto Essa Kombi azul aqui Vai trouxa Lixo é porra Eita caralho O que? Caralho Phelps Foi reto no carro Eu fiz isso Eita porra Eu fui mandado pra puta Cuidante Sai daqui ó Nossa meu deus To com cinco mil pontos Caralho sério? Carro Cuidante não da Que que eu to fazendo Ai cacete Pronto To com cinco mil e quinhentos pontos Como? Não sei Phelps Que? Que que isso ta subindo a tela Phelps Que que é isso Phelps Não sei Phelps